Galera, bom dia, pessoal, bom dia, são 10 horas e 53 minutos Estamos chegando aqui na cidade de Goiânia, vindo de Brasília O vídeo foi gravado dia 29 de setembro de 2015, às 10h53 da manhã Deixei alguns vídeos gravados aí, pra postar aí nos dias que eu vou estar de férias Tá bem neblinado, neblinado não, tá fumaciado aqui, ó, na Goiânia, ó, pra vocês verem Poluição, no ar, não se dissipa, não tá bem, ó, a visibilidade um pouco prejudicada Mas tá bom, 26 graus, mais ou menos Cheio de radais aqui Tô descendo pro sul, pra carregar em São Paulo e de lá descer pro sul, eu acho Porque eu pego mais as minhas férias aí agora em Vancouver, né Olha como tá a Goiânia, ó Fumaça, neblina, poluição Fica misturado um pouco Brasília, ontem choveu muito, aqui não choveu não Pelo menos tem algumas partes aí Aqui vai pro aeroporto, ó Cidade bonita, cidade encantadora, Goiânia O povo daqui, olha Só ouro E aí E aí E aí Tá nublado assim, mas tá calor, viu? Viu uns pinguinhos de chuva aí na parabresa Viu meia ponte Viu o ruído aqui também Infelizmente, um caldo lento, escuro Um esgotão, na verdade Passa no meio da cidade, né? Jamais iria ser uma água cristalina, né? O ser humano acaba com tudo Não é só que não Porto Alegre, Salvador Tudo que é cidade, Belo Horizonte Onde passa São Paulo, onde passa Rio A cidade é isso aí Esgotão Cara, por que o ser humano joga lixo dentro da água? Ainda não consegui entender Se a água é essencial pra vida, gente Não dá Não é pra fazer bonitinho no vídeo, não Pra falar Ai, gente, isso é hipócrita Cara, mas não justifica, cara Não tem Não tem, pô Acabou, não existe Não tem justificativo o cara jogar esgoto dentro do rio Não tem cabimento, quer dizer, isso é muita irracionalidade Cara, não dá, não dá, não consigo entender, velho É muita irracionalidade do ser humano jogar lixo dentro da água Cara, tanta forma que tem de fazer, sei lá, tratar Cara, mas não há Claro, a água é essencial Mas será que o ser humano não tá enxergando isso? Que tá acabando Cada um tem que fazer a sua parte, pô Essas casas, prédios de rio Não joga esgoto Não vê que isso aí tá acabando com as águas Você não acha mais água potável Não acha mais rio limpo Em lugar nenhum Cara, é inadmissível Eu não consigo entrar na minha cabeça Esses rios que a gente vê da verada cidade aí É um caldo grosso Puro esgoto Isso aí, olha Cara, não dá pra entender Isso que o ser humano sabe Que a água é essencial pra vida E não tem mais Você não vê mais um rio limpo Assim, perto Onde existe o ser humano por perto Você não vê mais um rio limpo Sem comentários, né? Ah, você não vai ver Se fosse aí a Há 200, 200 anos atrás Quando o rio era limpo, né? O ser humano começou a far poluir Ele achou que Não ia ter uma resposta, né? Da natureza Que ia ficar tudo de boa A água leva, né? Pela mentalidade que a água leva tudo Vai embora Não leva não Ela que dá um impacto muito grande pra todo mundo A água é cara Hoje em dia Você tem água encanada A água Botava é caríssima Sendo que Poderia ser bem barato Se tivesse acesso a esses rios Pertinho de casa Vocês acham que eu tô fazendo isso aí Pra ficar um vídeo bonitinho? Olha, o Jair é defensor dos rios Não tem nada a ver com isso Isso é uma consciência É uma coisa visível Todo mundo tem que enxergar isso aí Uma coisa que é natural Você enxergar Passar pelo rio E ver aquele caldo grosso ali Um esgoto puro Cara, que Não entra na cabeça de ninguém Como que pode fazer isso? Que é a natureza Hoje em dia Todo mundo sabe o impacto Que causa A poluição dos rios Todo mundo sabe o que causa isso É inadmissível Que ainda o ser humano Polua E faça esse tipo de coisa Passando aqui em Goiânia, galera BR-153 No sentido sul Saí de Brasília Tô indo pra Pra minhas férias Se Deus quiser Tô vazio Tô vazio Estadio Estadio Oil Serra Dourada Essa parte verde Não sei se tem jogo da Copa Aqui ou não Eu acho que tem um jogo Que é doido Ou não Porque não vem nenhuma placa É inscrito A maioria das cidades Que tiveram jogo da Copa Quase passando aí Daqui a pouco tem uma linha É parecida em Goiânia Carrefour ali Rede francesa Carrefour Carrefour É francês Carrefour 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 Carrefour